Música Se você tem ali no Benicete ali, assim na acordo financeiro, o montante Rihun Tolunulu, onde financia o programa Demo Plot. Câmara Comercio e Industria Timor-Leste, assim na acordo, o Banco Nacional Comercio Timor-Leste Terça, que financia o programa Demo Plot na ONU, na ONU e no município de Sira. O acordo financeiro, o Bencete ali, o objetivo é o apoio à atividade do programa Demo Plot, onde já sai produção Jare e Jareilaran, que a menos dependência fosse o Siraíliur. Muito obrigado a Bencete ali, é um momento importante. O Bencete é um membro honorário, nós vemos agora como patrocinador para o evento, o projeto Ida Nevei, que é o Demo Plot, para que a gente tenha participado com essa produção Jareilaran. A nossa iniciativa é uma vez que eu quero agradecer o presidente, que é o Instituto Timor-Leste, e que é muito importante, que é muito importante, e que é o esforço tomado. A resposta é o que eu quero agradecer o apoio ao Sikara, o PT Petrocida, e que é o apoio à atividade. E quando eu quero agradecer a Timor-Leste, a gente tem que ouvir a Maliana, e que eu quero acompanhar, e que eu quero agradecer o município de Sirene, e que eu quero agradecer o território todo, para que eu quero agradecer o território todo, e que eu quero agradecer o território todo, e que eu quero agradecer o território todo. e que eu quero agradecer o presidente na rua, o membro Boroto, e que eu tenho confiança para esse filho de realizar ver o valor da ajuda. Além de que o Ben Seteli, se setelimos assim a acordo com a empresa Jareneca no Timor-Leste, com o montante o San Rijun Sanul Resim Lima, que apoia o programa Demo Plot. A gente, Timor-Leste, devem apoiar o programa Demo Plot, a todas as produções Jareilaran. A gente, o que eu tenho apoio da Câmara e Comérsions Jare Teres, a todas as produções do Timor-Leste, e a todos os contribuições. Nede, aí nós, tornamos a preixão, a preparação de fatos de crescimento, para que todo o resultado positivo, e a todos os Flores Ciclones Jare, a Timor-Leste. Mas o que eu tenho, a todos eles, a todos eles foram transformados, como o para toda a Sicilia, o negócio do Timor-Leste. Os resultados democionais, eles ilusiam a comunidade Jare, ele há de agarrar a Lá, e a possibilidade se for hectares e resultado vai enigen para o ensa bele cocotó ou de alo testemba esse produto leve, bele transformam e temos que fazer produto de cerveja, bebe, bele uso consumo de cerveja. Patrocinador Sirah ato sirne disponibilidade, ou de apoia programa CCIT LINE, onde bele contribui a sae produção Rai Laran. Obrigado. o agricultor tem que ser business. CCITL, Câmara, Comércio e Indústria, mas não é business, o tópico não tem que ser, nem cor, mas mensagem tem que ser business. Também, nós estamos lá para desenvolvimento da agricultura, de língua, cereal, como fós, ou bata, ou bota, ou bota, ou bota, ou bota, ou bota, ou bota, pode ser, ou bota, ou bota, por que Heineken, e para gente do, por que, nos anos, que não, nos dias em conto, a programação. A pergunta é a resposta. A resposta é a senhora Rui. A resposta é que a gente tem uma matéria prima, a produção de bebê. A gente tem que dizer que a desenvolvimento econômica E o que a gente vai fazer é que a agricultura tem um papel importante para o TBS. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a população brasileira que a gente vai consumir a água, a gente vai fazer isso. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a segurança alimentar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Eu acredito que, na questão dele, esse vai ser um projeto muito bom para o país. Programa Democlot lança o ano que é em novembro, Obrigado por assistir.